Coleção de dama, coração perdido não vai se apegar Quando eu tava na lama, pensaram que um dia eu não ia brilhar Olha como nóis tá, olha como nóis tá E agora eu tô na noite roletando pra lá e pra cá, passei na zona leste Quero ver os coisa pegar e agora eu tô na sul Tô de pião pra lá e pra cá, passei na zona oeste Bicicletaria da região de Guarulhos, Bicicletaria Vieira Fica localizada na rua Dom Bosco, 167 Cidade Cerólico Melhor preço da região de Guarulhos Só se liga rapaziada, o remendo caseiro aqui, ó Esse é raiz, fi Esse daqui não paga à toa não, mano Deixa eu ver como ficou essa remenda Diz ele que vai ficar bom, hein, mano Aí eu vou fazer um vídeo aqui do freio GTS, mano Pra vocês verem como que é Tá bom, mano, a partilha do freio tá zero, hein, mano Faz tempo ele tá moendo, ó Aí rapaziada, dá um teste aqui na água aqui, ó Não tá vazando nada, não vai montar no pneu, ó Já tá no esqueminha aqui, ó Bora ver que vai ficar zero, hein Diz ele que você vai montar pneu Tem que desvazer um pouco ali, ó Gambiarra da puta Aqui, ó Eu já vi cara gambiarreiro, mas esse daí tá demais, hein Fala, se não tiver gambiarra em uma biker, você não sabe dar grau Isso tudo, rapaziada, é só pra dar grau, hein, mano Não é não? Só pra dar 3 graus, não só Esse daí é mais viciado que aqueles nóis quando quer fumar, mano O grau vicia, tá ligado? Ó a gambiarra Isso é doido, mano Aí quem puder mandar uma câmera aí pra nós aí, 26 aí Nós tá sentando, mano Que a crise tá braba Tá vendo muita gente aí, mano? Tem nem como sair de casa com a câmera Quem quiser mandar um jet ski também pra me trofar de Uber Olha, diz ele que sabe montar, ó O cara é bom, hein Olha Esse pneu aí vai ficar meio estranho na hora que encher, você vai ver Agora chegou a parte de encher muito Agora, ele foi encher aqui, rapaziada Lá não estourou a câmera de novo Teve que fazer o processo de novo, mano Ah, foda aqui, ó como é que fica o meio aqui É, o meio vai ficar mais baixo porque não vai chegar o ar, né, parça? Não Tem que arrumar ainda, tá ligado? Porque, ó, vai ficar aí, ó Olha como é que tá aqui, ó E aqui tá sem bosta nenhuma Também? Você quer ir da cheia aí, é? Não, cara Tem que deixar feio, tá ligado? Tem um bóbulo que você deixa mais cheio, tá ligado? Mano, eu acho que você somou um pouquinho De nada, de nada Não, eu vou desmontar pra poder regular aqui, tá ligado? Deixar mais cheio aqui, ó Vou deixar mais pra trás, tá ligado? As gambiarra aí é só o Reinaldo que sabe fazer, mano Já passou no teste, agora o Diagunção vai montar, ó É, os caras tem que ser estudados pela NASA, hein, mano? Livro que fala? Não sabia Espertão Agora viveu, menino, ó Reinaldo e suas gambiarra Já é quase meia-noite que a gente tem que passar agora pra andar Tá de dia, mano, ó Meia-noite, ó Só aqui, ó, rapaziada Aqui ficou um pouco murcho, ó Mas o restante, ó Viveu, menino Ainda aguenta mais um dia, né, pra arrubar Aguenta até o pagamento Viveu Falando a respeito do freio hidráulico, mano GTS, mano Pra ver se é bom mesmo Tô com o Reinaldo aqui, ó Essa aqui que é a magrela dele E muita gente pergunta sobre esse freio de ETS, mano, ó A pinça dele é essa daqui, ó O freio hidráulico, ó Molinho o freio, mano, ó Você pagou quanto lá na internet, nesse freio? 230 230 é o par, vem com dois discos, né? Que medida esse disco? 160 160 160, rapaziada, ó Esse de trás é... É o novo que veio, ou não? Não, os dois é o velho que tinha É o velho, ó A marca aqui, ó 160 Foi bastante molinho, mano, ó E esses freios? Breca bem, ou é só conversa? Breca bem pra pôr, cê é louco Ó O de trás, ó O pessoal quer comprar esse freio só pra dar grau, mano Cê tá ligado, né, ô Reinaldo? E é, um freio aí... Top? Pra pôr Aí, ó Aí, rapaziada O dono tá falando que é muito top esse freio, mano Com certeza é Eu já dei grau nela Consegui raspar a mão Ó, é 160, mano O disco, ó Esse disco aqui você usava no mecânico, né? Que você tinha Ele tá com dois discos novos lá, mano Tá guardado na casa dele Vem uma maletinha, mano De duas pinças, já os freios Mano, muita gente fica reclamando, Reinaldo Esse freio Que ele vaza muito Verdade ou mentira? A única problema que eu tive foi que o da frente veio faltando óleo, tá ligado? Só que aí como eu teve o óleo lá Eu abri aqui, eu joguei um pouco mais de óleo Até hoje, ó Ó, o freio fica bem aqui, ó Top, hein, rapaziada O freio dele, ó Mano, como pensa se você comprar lá na internet? Você paga quanto? Duzentos e quanto? Trinta? Duzentos e trinta Duzentos e trinta Com frete já, né? Aham Aí, ó Fica top o freio na bike, mano Geral fica perguntando pra mim fazer esse vídeo aqui, mano Tive a oportunidade de fazer, ó As pinças As pinças do bagulho é bruto, hein, mano? Qualquer toquinho que você dá no freio O bagulho já breca, ó E muita gente fica perguntando Como que faz o esqueminha da garupa aqui, ó Você tem que dar uma amassadinha aqui, ó Pra não pegar na pinça, né, Reinaldo? Mano, eu só amassei por causa que tava com mecânico, tá ligado? Mas isso aí nem precisava O hidráulico não precisa amassar, né? O mecânico, ele é um pouco mais aberto, assim, rapaziada Aí tem que dar uma amassadinha Porque senão ele pega A não ser alguns hidráulicos que tem por aí, né? Porque esse é o modelo sempre que eu vejo, assim, tá ligado? É O meu modelo não precisa, mas vai saber se algum modelo precisa É, do tipo da Shimano, outras marcas, né? Mano, você só amassa aqui, ó Você amassou na morsa, né? Na morsa, eu abri ela Tipo, não aprendi, tá ligado? Abre ela, dá só esse tanto aqui, assim, ó Aí encaixei e bati aqui em cima aqui, ó Descei pra baixo Já era, rapaziada, ó Fica firme, ó Não fica frágil a garupa, ó Fica top, mano, na bike, ó Magrela tá aqui também, ó O bode que fala, outro bode É tão bode que a bike dele já fica perto do mato Já pra se alimentar, mano Então, o vídeo só foi esse aí, mano Espero que vocês gostem aí Quem tiver dúvida, deixa no comentário aí Que eu vou estar respondendo todos E aí